Fala galera, beleza? Eu sou o Altair Júnior e eu quero fazer um convite para você. Quero convidar você a participar do nosso curso de serigrafia cilíndrica. Vou falar mais para você. Eu sou formado pela HB, sou formado pela Escola Gênesis e sou palestrante nas principais feiras de impressão do Brasil, a FESPA e a FOTORIPrint. Aqui no nosso curso, eu vou mostrar aqui para vocês, eu trago para vocês uma máquina de impressão cilíndrica semiautomática. Eu trago aqui para os alunos viverem na prática uma máquina manual da Silk Smack, uma máquina que faz 600 copos por hora. Conhecendo aqui um pouco mais a estrutura, nós trabalhamos aqui com a televisão, que serve de data show para nós fazermos a apresentação dos slides da nossa aula teórica, que é muito importante para o conhecimento técnico de vocês. Aqui nós trabalhamos com toda a linha da Gênesis, contamos com parceiros como a Gênesis, a Mega Global, a Silk TV, a HB, a Bezaba Plastique, a Silk Smack e a comunidade web aqui que cede o espaço para nós. Todos os alunos recebem um kit, aqui no kit a gente fornece aqui uma caneta, um caderninho para eles fazerem as anotações, um avental para não se sujar na aula prática e aqui dentro nós fornecemos todo o material didático produzido pela HB para você ter o melhor conteúdo de serigrafia. Além do kit, todos os nossos alunos recebem um certificado, o nosso certificado é homologado pelas principais empresas e indústrias da área de serigrafia do Brasil. Além da serigrafia cilímpica, nós também mostramos para o aluno como que estica uma tela. Nós trazemos aqui um esticador e fazemos uma aula prática de como esticar uma tela, falamos sobre o custo da tela e mostramos para o aluno se é vantagem ou não fazer a esticagem das suas próprias telas. Além de tudo isso, nós temos todo o aparato que uma serigrafia precisa. Vou citar aqui alguns produtos para vocês. Nós trazemos produto para desengraxar telas, trazemos produto para emocionar a tela, produto para desgravar a tela. Todos os alunos desgravam pelo menos uma tela e todos os alunos emulsionam duas, três, quatro, cinco telas. Olha a quantidade de telas que nós trazemos. Aqui o aluno vai sair com o conhecimento, ele vai ser formado, preparado para o mercado de trabalho. Além das telas, nós também temos aqui um lavador profissional, um lavador próprio para serigrafia. Aqui no lavador, nós trabalhamos com o auxílio de uma VAP para fazer a abertura e a limpeza das nossas telas. Além disso, nós também temos uma mesa da Silpismar, que é uma mesa para gravação de tela. E junto com a mesa de gravação de tela, nós temos aqui fixado essa garra plana, que serve para fazer impressão plana. Nessa garra plana, nós fazemos algumas brincadeiras com o aluno, silcamos caixas e mostramos para o aluno quantas possibilidades ele tem de personalizar brindes naquele tipo de equipamento. Ele pode personalizar adesivo, chinelo, agenda, a caixa, pode personalizar a pastinha de PVC que ele recebe no kit, enfim. Galera, o nosso curso é show! Você vai perder? Bora! A comunidade web é? Show! Pesado e plastique é? Show! Gênesis e tinta é? Show! O TV é? Show! O Pega Global é? Show! O Pega Global é? Show! O Pega Global é? Show! Obrigado.